De que seria mais fácil prescindir? É a resposta, é a pergunta A, ver Ah, isto é aquele clássico A, ver B, ouvir C, falar Ou D, andar Portanto, o que é que vocês acham que eu escolheria? Para mim A, B, C ou D Ver, ouvir, falar ou andar Agora escolhes uma cartinha? Agora, se tivesse aqui o A, B, C ou D Mostraria, a minha resposta é esta E vocês ganhariam pontos se acertassem Na minha resposta Mar, queres começar? Espera aí, eu próprio não me decidi o que é que eu queria Isso está a aumentar a dificuldade É pá É óbvio ou não? De repente ficou óbvio? Para mim é óbvio Espera É pá Ah pá, mas tramado também Para a vida Prescindir, prescindir Prescindir Marco, arrisca, por favor É o andar O que é que tu achas? Eu estava indecisa entre o ouvir e o andar Porque o ouvir Há mecanismos Mas depois vivem sem música, não é? O que é que é isto? Que vida é esta? Mais fácil prescindir Eu iria Se calhar só para ser diferente O que é que eu escolheria? Atenção Sim, estou a pensar Estou a pensar O que é que para ti seria Mas pronto Usas as pernitas para muito Mas tu se calhar és espadaúdo Até davas bem a... Se fosse quando o teu estado físico atual Tinhas aí um bom braçalhão para dar à roda Eu só para ser diferente deles Eu ia para o ouvir Se bem que era muito melhor Ser um defeito na ciência Para tu não saberes o que perdes Claro, claro Eu teria que dizer andar Pronto, ok Então, olha, paralímpicos contigo Paralímpicos Porque há muita coisa que, pá, ok Não consegues Tu só consegues andar se tiveres pés, não é? Mas podes te colocar Não, mas podes é pôr pernas biónicas Para caso, olha Devia ter pensado nisso Porque a tecnologia vai evoluir muito mais Sim Sim E podes dançar de cadeira de rodas Podes te locomover de cadeira de rodas Sim, sim, sem dúvida Sem dúvida Eu acho que seria uma ideia Ia-me custar imenso Mas ia-me custar muito mais Deixar de ouvir Então como é que eu fazia isto? Como é que eu fazia isto? Não, lias-nos nas beiças? Ah, mas... Mas nada, então Mas não há nada como as nuances de voz Há nuances das beiças? Não há Há coisas que não consegues ler-te nas beiças As nuances, não é? Sim, está bem Não, mas claro que como deve ficar agora Não estamos aqui a falar de nenhum cenário ideal Sim, mas estivemos a falar Eu gosto de ir até ao... Isto é um quase um preferias, não é? É um se... Sim, sim, sim É giro o jogo É giro, é giro para conhecer melhor as... Pensamos conhecer as pessoas E de facto às vezes há aqui surpresa E dá origem a discussões engraçadas Este tipo de jogos às vezes são perigosos Há um jogo, uma versão desta Apesar desta ser muito melhor Porque está aqui no programa E é recomendada pelo maluco Mas que se chama, se não me engano, Escrúpulos Que é isto, mas com coisas de merda Com ações moralmente condenáveis Ah, mas isto também tem aqui Também tem Esta é muito calminha Esta é muito calminha Mas estes jogos são perigosos Há casais que se chateiam Ah, sim, sim, sim Estes escrúpulos acho que lembram-me De ter gerado discussões irreversíveis Com amigos meus Que... Sério? Que sinto que não se podia jogar Sim, mas de... Sim, que se chateias na altura Sim, tipo... E quando tu, do alto da tua superioridade moral Dizes, não, jamais faria E eles, ah, fizeste uma vez Ui! E aí, a sério Porque fica tudo calado a ouvir a conversa Não fizeste, fiz, fiz Lavar a roupa e sujei De repente é gratuito E está tudo à feira Um jogo perigosíssimo é o... Isso é a melhor noite de Natal Adora, adora Joguem com isto Joguem isto de Natal Já sabes que vai haver tensão na noite de Natal Tipo, entre as famílias de expulsão Mais vale canalizar tudo para o jogo Exatamente Não fomos nós É o jogo, é o jogo Alexandre Silva Sou seguidora ávida de ambos Obrigada E é um rapaz Alexandre Silva, sim, senhora Tens muitos rapazinhos a seguirem-te Sim No teu Instagram Qual é que é a porcentagem? É para aí 80 a 20 80 mulheres, 20... Homens Sim, sim, sim Mais mulheres, mais mulheres Mas sim, tenho... E é engraçado O estilo de homem que segue também é assim... É sempre engraçado É malta engraçada Tipo... Eu acho... É mesmo... Eu acho que disse isto também já algumas vezes Mas é... É... A grande maravilha do meu trabalho é depois O que a comunidade constrói em cima do que tu fazes Tipo, quando me respondem a coisas Até com pontos de vista criativos muito mais engraçados E com graça E com graça E é muita graça Há muita gente com muita graça Às vezes fico tipo... Sercona, quem é melhor que o meu? Exato Mas... Tipo... É... É... É brutal Eu devia ter usado isto É... Exatamente É o... Está no... É o paradoxo total Está no ponto contrário Aos haters É tipo... É malta que... Que te leva Que te leva É assim Que dá uma lente Tipo... Diferente E que diz assim Não podes parar com isto É... Já contei isto Já relatei aqui histórias Às vezes dizem Gosto um bocadinho mais em baixo E é com dúvidas E é sentir uma merda Parece que há sempre aquela mensagem Que aparece na altura certa Em que... Sim Bem, não posso parar Tenho que continuar a fazer isto Alexandre Silva pergunta Bumbini Consideras que há de facto um complô Contra as novas plataformas E os novos influenciadores? São os tradicionais mídia A darem conta disto tudo Ou acreditas que pode haver Um pensamento puro e inocente Da União Europeia Isto ainda é a propósito do artigo 13 Digo eu Eu não sei se há um complô O Ante tem esta teoria O Ante tem esta teoria Que são os mídias tradicionais Não, eu acho que... Eu mais... Não Eu não... Eu não compro essas teorias da conspiração Até saber... Até estar muito melhor informada Ou seja Tipo, se vou por esse caminho Então tenho que saber mesmo tudo Não dou assim saltos para o vazio Não tenho dúvida De que mais depressa Vejo se calhar a Universal E a Sony Music A fazerem pressão Para isto acontecer Porque a verdade é que Com estes middlemen todos Estás a ver... Há muito dinheiro que se perde Sim, desde tipo O vídeo a ser utilizado por terceiros E o autor Tens uma editora Tens o YouTube Tens este passo E este passo E este passo E de repente É tudo microscópico De parte a parte E o dinheiro perde-se No limbo Que está no meio Destes intermediários Portanto Eu também acho que eles devem... Eu sou 100% a favor Dos artistas serem bem remunerados Acho que ninguém é contra Mas pronto Tem que ser de alguma maneira Que seja viável Se aplicar Sem gerar esta... Essa que é a questão De fundo Qual é que será a fórmula final? Mas também me enerva um bocado Eu percebo que é difícil Mas o YouTube também se pode chegar à frente Que não chega Para... Por exemplo Licenciar o YouTube Chegar à frente E com o investimento Da empresa Para disponibilizar mais conteúdo Mais biblioteca de conteúdos De... Como é que se diz? De... Common news Common... Direitos públicos Pronto Porque as bibliotecas São chuchinhas Realty Exatamente Exatamente As bibliotecas são chuchinhas Tipo são fracas Depois Género Estás a usar E uma vez usei a mesma música Só percebi depois Que o moço Que o Dário Sim E comentaram Eu não tinha percebido E o que eles comentaram Ah e estás a usar a música dele E eu Ah pois Estamos todos aí Buscar a mesma foto Buscar a mesma biblioteca Fomos à mesma prateleira É verdade É verdade Ana MF Olá Sr. Unas E Nina Bumba Parabéns aos dois Pelo excelente trabalho Obrigada pela animação diária Que nos proporcionam Bumba Segui o teu diário de viagem na Ásia E adorei E os vídeos locais Continuam excelentes Já tens feito colaborações Com outros humoristas Tens outras ideias de grupo Para o futuro Já pensaste em lançar um formato Com alguém Boas festas Ora bem Antes de responder A estas perguntas Vamos voltar aqui então A tua viagem Na Ásia Ok Foi uma coisa programada Já há muito tempo Olha Viajar sozinha Sempre foi um plano E eu gosto muito de viajar E trabalho Ou seja Muitos dos meus rendimentos Vão para aí Vão para aí Estão pensados para aí Mas eu planeio as coisas Ou seja Tipo Depois também organizo Um bocado a minha agenda Para ser uma altura pertinente Tem tempos de trabalho e tal Só que esta viagem Já andava Tive-me na parte Trás da cabeça Há imenso tempo Mas estou a falar Mesmo tipo Desde os 18 Para aí É imenso tempo E na altura Era tipo Um ano Ou perder-me Estás a ver Aquelas pessoas Que depois são consumidas Pela viagem E já és Já és a tua viagem Já não és bem tu Rastas E a tua mala Já faz parte É o teu corpo É um órgão Enfim Não era esse género Mas tinha planos Muito mais megalómanos E depois fui ajustando À medida que fui Amadurecendo Ajustar também Na perspectiva de Na verdade Eu nunca tive um trabalho Que me permitisse Fazer isto até agora Ou seja Eu infelizmente Neste momento Dei por mim A poder trabalhar Onde quer que seja Do mundo Isso é um privilégio Mas na altura Quando tu imaginaste isto Não idealizaste Porque não existia A internet Possível Mas não existia A internet Não existia redes sociais Não existia redes sociais Era impensável Tu íes com uma câmera Não existia Quando eu fui concorrer Tipo ao curso É que é curioso pensar Portanto tu vais para a Ásia Com uma dupla Uma dupla agenda De curtires E também Fazeres conteúdos A ideia é Portanto Eu depois cheguei a um formato De vou só para aí durante À partida Era entre dois a três meses Porque É muito pouco tempo Parecendo que não Quando se faz assim Uma viagem alargada E se pensa tipo Sudeste asiático Se acha que é assim Ai Dez dias ali Não Tipo São territórios enormes E Ou escolhes fazer tudo a correr Na ansiedade De picar o ponto De fazer certinho Pronto Isso é uma perspectiva Mas isso para mim Não Estaria a deitar a perder Todas as vantagens De estar sozinha Que é tu poderes escolher Os teus ritmos E se gostas Ficas Se não gostas Não ficas Não estás ali A competir Por atacado Para ver quanto mais País é que tens Portanto A minha filosofia Foi logo Tipo Eu não me importo Se não vir tudo Não faz mal Quero é fazer o que me apetece E desfrutar Mas também aproveitei E pensei Vou Uma vez que consigo trabalhar Todo lado Vou levar os meus equipamentos E vou Criar conteúdo De lá também E então Assim fiz E depois Eu já tinha a ideia De fazer o canal em inglês Que ainda não falamos aqui Vamos falar Isso aí Foi incrível Mas isto também Foi um bocadinho Para justificar Ou seja Uma vez que ia viajar E o meu inglês não é mau E eu Pronto Tipo Quando uma pessoa entra no chip De falar inglês todos os dias De repente é mais fácil Desenvolver um raciocínio De ponta a ponta Todo o inglês Portanto A ideia já existia E como eu Lá está Eu não gosto de É mais difícil para mim Tomar decisões Quando são muito solenes E não sei o que De repente Ganham uma importância enorme E eu fico mais Paralisada Portanto pensei Olha Pois não Mas vou experimentar Tipo quem sabe Se calhar O meu amor é transversal Se cá não é Se não for Não faz mal Tipo isto não precisa de ser Um passo estratégico Super pensado É Eu vou perceber Vou perceber se isto faz sentido Se for ótimo Se for ótimo Ótimo Se não for ótimo Não faz mal E acho que consigo encaixar Isso sem grande drama Para o meu lado Sempre na perspectiva de isto Depois também respondendo Alguns comentários que vocês vão seguir Nunca deixarei o português Quando muito vou trabalhar a dobrar Precês? Vou trabalhar aí Para ter as duas coisas Mas o canal Eles Ai agora Desiste isto da língua de Camões Enfim Estas conversas Não é nada disso Houve essa reação Sério? Houve tipo A língua de Camões Não é boa o suficiente agora Ai Vai calma Portugal não é super bom para ti Sim é um bocado Mas pronto Não foi nada disso E aproveitei só Gêandro Para ser um equilíbrio porreiro Até para a minha consciência De curtir E trabalhar E depois Descobri Que era muito fácil Para mim E divertido Fazer Desenvolver o Instagram também Fazer stories Fazer uma coisa certinha Regular Regular que eu nunca tive E no Instagram tive Era tipo quase certinho Bem E tive reações brutais Tipo de repente Tinha mesmo um grupo Evangélico de pessoas Que diziam tipo Ai estas stories São tipo a melhor parte do meu dia Eu estava quase nesse grupo Mas é engraçado Só não reingi Mas eu Sem demérito É fácil fazer conteúdos Em viagem Porque lá está Estávamos a falar no início da entrevista É tudo tão diferente E é culturalmente tão diferente De nós Que é rico e fértil E há mil pontos de vista E mesmo a experiência da viagem Os desconfortos O ficar em hostels manhosos Tipo de Não é? Daquela mesma Lamber o chão E depois ir contrastando Tudo que seja tipo a novidade E cenários que as pessoas não conhecem Enchem o olho E é giro E praticamente Dava imenso gozo E era muito natural Tipo eu começava Quando estava sozinha A perspectiva era Não tenho tipo Se calhar um amigo já aqui Para partilhar Vou partilhar com as pessoas Sim, com os meus amigos Que estão do outro lado Sim E fixava tipo Isto é giro para falar Era isto que eu diria a alguém Se estivesse com Você estivesse sozinha lá? Olha Confessa Muito poucas vezes Viajar sozinha Tipo para já Eu fiz um vídeo sobre isso O meu primeiro vídeo em inglês Foi sobre isso Mas é muito menos Ou seja Não é uma experiência solitária Nem pouco mais ou menos Mais sozinha me sinto eu Loupe solitária Trabalhar em casa sozinha Em que não tenho ninguém Para bater bolas Mas quando estás em viagem Efetivamente só estás sozinha Quando queres Sim, é opcional É 100% opcional Mas isto é mesmo uma ideia Que é preciso desconstruir Tens é que Trabalhar um bocadinho a cabeça Para dispor muito mais Ou seja E na tua cabeça Pode parecer quase Uma cena de leões Estás a entrar num hostel Onde não conheces ninguém Estão tipo 50 pessoas Que já aparecem amissíssimas Mas não Normalmente são 50 pessoas Que são tipo Dessas 50 47 são solo travelers também Pessoas que estão a viajar Sozinhas também Mas que É só É só dizer olá É literalmente As pessoas estão De mente tão aberta Estão tão disponíveis Porque também estão a viajar Estão exatamente na mesma circunstância Tens sempre tema de conversa Porque estás a fazer O mesmo roteiro É o mesmo país Tens tipo Muito denominador comum Para começar uma conversa Portanto é literalmente Só ganhares a coragem Deixas de ser um piso E dizes lá Tipo Olá My name is Mariana Hello E isso aí vai caso É uma das experiências Que nunca tinhas tido Já Já tinha viajado sozinha antes Mas assim Em tanto tempo não Mas este processo De uma pessoa se superar E do drama Da rejeição social E do medo Abstrato que tens De não sei de quê Foste rejeitada alguma vez Não Nunca Não mas rejeitada o quê Tipo de dizer hello E eles Silêncio Não falo Silêncio Não estou a ver Acontece muitas vezes E isso acontece do teu lado também Que é quase uma espécie de Tinder de amizades Que é Muito rapidamente Fazes 4 ou 5 perguntas Para perceber se é uma pessoa Que tem a ver contigo ou não E a pessoa faz isso contigo também Claro E às vezes com Duas perguntas É orgânico É orgânico Esta pessoa não me interessa Exatamente E é recíproco Exatamente Às vezes Roça ali um bocadinho A senobeira Ou seja Pois também Há muitas pessoas a viajar Que pronto Que têm um registro diferente E é normal Tipo Ou são mais novas E estão muito tipo Ah wow awesome Só querem beber E são tipo Não são pessoas interessantes Sim E elas também não me acham interessante Interessantes para outras pessoas Exatamente Exatamente Mas então às vezes Depois tipo Começas a ser muito rápido Deve ser assim Que é no Tinder Nunca tive Tenho imensa pena Mas já não apanhei A geração Tinder Eu não posso Mas deve ser isso Fazes tipo 4 ou 5 perguntas Diagnóstico Eu gostava tanto de experimentar o Tinder Mas não posso Estou causada há tanto tempo Não posso Eu também gostava muito Tenho muita curiosidade com a plataforma E às vezes experimento Mas na ótica No Tinder de uma amiga Sim Só pela sensação Do poder Como é que é Brincar com aquilo Sim E os swipes Epá deve ser tão fixo É muito interessante E gostava Ou seja Acho que cada vez mais Estamos a mudar as mentalidades Do dating online Tipo que não há Zero condições morais A tua parte em relação a isto Zero Pelo contrário Até já falei sobre isso Tipo acho que Esta ideia de ter que ser A mulher a ser cortejada E que não pode ter iniciativa E que tem que ser casta E donzela Pô Já não estamos aí E bora ter a iniciativa Eu não apanhei essa fase Pois não Tenho muita Porque eu sou de outra geração Sabes Eu tinha que fazer a corte Nunca Foste tu que fizeste sempre a corte Sempre fui eu que fiz a corte Mas Mas De ficar do lado lá Pois foste tendo experiências diferentes De reciprocidade ou não Tipo Não mas sempre fui eu Que sempre sentia E repara Eu nem sei Eu se for agora sair à noite Imagina que agora Não vai acontecer Vou-me divorciar A minha mulher deixa-me Percebeu que eu sou uma fraude Lagarte Lagarte E pronto Tenho que ir outra vez Para a minha vida Vida de solteiro Lançar E tu tinhas um grande problema agora Porque tinhas que Não é? És o Rui Unas Pois não sei Eu nem sei como é Não Tu já não estás Já não vais a tempo Já não tens condição para um Tinder Porque não és anónimo As pessoas iam desconfiar Não Não é o Rui Unas É alguém fazer-se passar pelo Rui Unas Será? E isso Já não tinha passado nisso Mas é interessante o ponto de vista Não E E Ias atrair um bocado o fascínio Pela tua Ia ser o troféu Para conseguir com o Rui Unas Vou ser com o Rui Unas Era estranho Ah era estranho Não estavam em pé de igualdade Na perspectiva do anonimate De estar em Não sei Estou lixado Portanto eu não posso Não estás lixado Estás casado Eu sei que se calhar é sinónimo É sinónimo Sinónimo Aqui há Ana MF Ainda recorrendo aqui à pergunta da Ana MF MF Ela pergunta Colaborações com outros humoristas Colaborações Ideias de grupo Já pensaste nisto Isto tem que acontecer Tens de começar a fazer umas collabs Sim Eu admiro o trabalho de muita gente No humor Ou seja Eu não sei muito bem como é que isso faz Eu sei como sempre fui muito Um bocado um lobo solitário E se calhar isso tornou-me um bocadinho Fussona Não por eu achar que Eu é que faço bem Mas é Nunca trabalhei em conjunto Já trabalhei por exemplo com o Dário No Curso de Circuito Com o Guilherme Fonseca E é super saudável Porque é só assim é que Desenvolves e cresces Com pessoas também a opinarem sobre ti E alguém Pessoas a quem reconhece a autoridade Porque percebes Eu preciso disso Sem dúvida Preciso sair da minha bolha Estou já aqui a manifestar Acho que há aqui uma boa vibe Estas coisas não se forçam Não se forçam Mas acho que Eu gostaria Eu identifico-me muito com o teu humor Muito obrigada Ela está a mexer no cabelo Há aquele desconforto Fique sempre Nota-se-me Não sei Eu já tive um convidado Que era um Eu sei quem é Também já me entrevistei Já me entrevistei Da linguagem corporal É tramado Porque eu já começo a ver E tu és transparente Eu sou muito transparente Sou muito transparente Olha isto aqui Isto significa Tudo isto Ele está contigo E está-te a ler Ele fez esses exercícios contigo Na esta altura fez Já não me lembro muito bem Mas sim Está-te a ler O olhar para o lado Este olhar para o lado E a cena de Por exemplo estás assim Estás fechado Defesa O mexer no cabelo É desconforto Eu faço uma coisa Quando penso Olha assim muito para cima Sempre acho eu E quando não faço Fica estranho É porque estou desconfortável Não sei Nota-se algumas coisas É tramado É tramado Ele tem um poder Tem um poder É tramado Sentos-te-nu Sentos-te-nu Eu não estou a fazer nada Eu estou nu à frente dele Uns muitos furinhos Mais à frente Está aquele o Darren Brown Não sei se já viste Não É tipo ele é Ver no Netflix É interessante Ele é como se fosse um É um ilusionista Barra mentalista Ele é perito Em ler as pessoas E através do poder de sugestão Levá-las a fazer coisas Aí usou PNL Se calhar Sim, também Programação neurolinguística Dava tema para uma conversa agora quase independente Mas se não viram também vocês vejam Ele tem duas experiências sociais interessantes Só para dar o teaser Uma das experiências é a premissa de Ele monta todo um evento só com figurantes e atores E escolhe um tipo a dedo Daryl 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 Com E Não é com dois R's E N Se não me engano Daryl Brown Brown Sacrifice Exato O sacrifice e o da push O da push A premissa é Ele vai Através Apenas e só De comportamentos De social compliance Ou seja De Como é que se diz De obediência social Vai conseguir que esta pessoa Perfeitamente normal E que podia ser um de nós No final desta hora De evento Com tudo feito Para o pressionar Ele da sua vontade Vai Atirar uma pessoa De um edifício Vai matar uma pessoa Pronto Esta é a premissa E ele faz E a segunda E a segunda Em homicídio Em homicídios Sim Estamos a falar de uma pessoa De como é que Através de De Pressão social De manipulação De uma De uma experiência De obediência social Com várias camadas Porque no fundo Começas por pequenos Todos os atores À volta dele Aquilo é um evento megalómano E ele faz Os atores são esplendidos À volta dele E só o tipo é que está a ser Apanhado Entre aspas E escolheram-no a dedo Por ser uma pessoa A ficar mais insegura E mais Premiável Sim, suscetível Exatamente Mas é um tipo Porreiro E tu vês E tipo É mais normal Exato Porque isso era Tipo o nosso informático E então Ele faz Pequenos crimes Para começar Coisas de nada Tipo Uma pequena mentirinha Para ele já se sentir Implicado E depois a coisa vai Ganhando Ganhando dimensão Mas uma dimensão Que tu estás a suar De desconforto por ele Pronto Eu não vos vou contar o fim Esta é uma das premissas E é muito interessante E a segunda Chama-se sacrifice E é a mesma experiência Tudo com atores A apanhar um só tipo E o tipo é É racista Pronto E no final Do programa Da experiência social Ele vai Ou não Porque nunca sabes Vai correr ou não É este Chama-se sacrifice Vai ou não morrer Levar um tiro Por um latino Por um mexicano Por uma pessoa Que ele no início Do vídeo Claramente Despreza Quer que eles Fão todos para fora Dos Estados Unidos Muito interessante Já tenho programa Para mais logo Às vezes Quer dizer Uma pessoa Eu às vezes penso Pá se é que isto é balelas Às vezes Mas eu acho muito difícil Saber elas Porque já porque ele é Megalomanamente conhecido E Quando tens uma equipa Tão grande a funcionar Eu penso sempre Tipo Será que era possível Ele ser uma fraude E ninguém se chibar Tipo Quando tens uma equipa De milhares de pessoas À tua volta Como aqueles Os reality shows Os reality shows Mais cedo ou mais tarde Há alguém que se chiba Não, isso aquilo é tudo combinado Eles já se conheciam Exatamente Uau Eu vou ouvir isto Vê, vê Se bem que eu fico muito desconfortável Já te disse isto ali em off Tudo que seja apanhado Eu fico muito desconfortável Porque eu sofro pela pessoa Que está a ser enganada Vai ficar aqui Mas é um desconforto Está muito para lá É uma É É tu Tu estás ao mesmo tempo A decidir também Neste caso O que é que eu faria? O que é que eu faria? Bem, eu aqui já não sei o que Mas não sabes Porque Porque não estás lá Quão longe é que vais Para não ser desagradável Ou para não saíres da norma Daquilo que esperam de ti Tipo É uma cena É muito interessante Vão ver Muito obrigado pela sugestão Sou a Dona Mariana De nada Estou aqui para vós Estamos a Com quanto tempo Marco de conversa Aqui está a voar Assim rapidíssimo Uma e um quarto Pois Ai já estamos aqui Bem Vamos a mais 15 minutinhos Está bem Mariana? Claro Para isto ter pelo menos uma hora Uma hora À vontade Eu prometo que aqui Tiago Loureiro Na verdade a minha pergunta Não é minha É da Marta A minha mulher Que é uma super fã da Mariana Cá vai Já tens resposta para isto Aliás Tu respondeste já isto aqui Já respondi aqui Bumba na fofinha Qual é a história engraçada Tem que ser uma história engraçada Mas não Então não há Não há história engraçada Ai raios Não Tens que inventar uma história engraçada Eu sei Mas eu disse isto há um ano e meio Vê lá Pergunta-me lá se eu trabalhei nesse tema Não Não trabalhei Continuo tipo com a mesma Resposta de caca Que é É uma expressão Que eu vi um amigo meu Achei piada Bumba na fofinha E eu nunca sabia Que ia ter que explicar isto Mas sim Desculpa André e Marta Se vos desiludi Não tenho Não é uma história divertida A Marta Marques Pergunta sobre a Ásia E sobre o canal de Youtube Inglês Já falámos sobre isto Qual o momento A Bárbara Simões pergunta Qual o momento Mais engraçado Que viveste na Ásia Isso é sempre difícil Pois é É o top Não é o top O top Não tenho assim Tipo o pico do hilário Mas olha Posso contar uma experiência engraçada Que foi já no final da viagem Portanto cá a memória está mais fresca Porque lá está Alzheimer Dory Foi-se perdendo de tudo Já não me lembro onde é que estive Não estou brincando Lembras-te dos sítios Do nome dos sítios Eu tenho uma peça Eu reparo Eu fui A Guatemala Há um mês Quando é que foi Eu não me lembro Não me lembro O vulcão não sei o quê O vulcão A Catenango A Catenango Ainda me lembro Mas daqui a um mês Já me esqueci tudo Tu subiste aquela gaita Como é que é possível Tu passaste muito tempo Cada degrau A pensar Vulcão A Catenango A Catenango A Catenango Eu vou tatuar Tenho que tatuar Para não me esquecer Onde é que eu estive mesmo Ah Catenango Tatua Olha a tatua Na coxa Que foi o que sofreu Sofri tanto Das coxas No Sri Lanka Tu queixavas-te muito da coxa Ai mas não entendes Aquilo tudo é altitude Mas não entendes Rui Não entendes Não há uma única coisa No Sri Lanka Agradável Ao nível do mar Nada Nada Mas em altitude Que é uma altitude Mesmo de barba rija O oxigênio O oxigênio O oxigênio Mesmo cá embaixo Rasturinho já estava mal Mas dos meus pulmões Não dá altitude Sim Porque eu 4 mil metros Não senti lá na Guatemala No vulcão Não senti Não senti isto Mas tens uma pessoa Vamos ver Em forma Tu também praticas o desporto Qual pratico Tu não praticas Tu não praticas Não praticas Não praticas nada Não praticas absolutamente nada Mas olha O que é que eu ia contar Sri Lanka é só isto É tudo em altitude Sim Houve então Esta não é bem Uma simulidade muito engraçada Mas havia um monte Não é um monte É um templo Que era no pico de uma montanha No Sri Lanka Que se chama Sipadan Ai Sipadan Desparado Sripada Sripada Vê se eu consigo aqui visualizar Ah Aquilo que se chama-se A pegada A pegada do Buda Os Luís Sri 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 S-R-I Pá Pada Olha está aqui Sripada É o nome ocidental Pico de Adão Exatamente Lindíssimo Pois é que tem aqui a cima Calma Portanto Lindíssimo Não é interessante Parece-me Adam's Pico Bonita vista É o sítio da peregrinação deles Tipo 60 mil pessoas Todos os anos vão lá E pensei Sim senhora Não gostava de ir Olha Como é que eu ia te explicar isto Trata-se de 5600 de graus São estas escadinhas todas Que estão aqui São 5 Eu Eu não sei Depois na altura Sou de humanidade Já não sei agora Fazer as contas Mas depois as pessoas Podem fazer aí em casa Que é pensarem que Um lance de escadas Assim Gendo para o primeiro andar São o quê? São 15 de graus Sim Estamos a falar de vários World Trade Centers Empilhados uns nos outros E subir até lá acima Que horror O World Trade É um bocado uma referência mórbida Agora para o Empire State Retiro Arrisquem o World Trade Bom Mas tu fizeste isto Tu conseguiste estar a chegar Diz-me que sim Não espera Outra circunstância Mais ou menos a meio Lindíssima Ah íamos com um guia E eu estava Importante só agora dizer isto Eu estive com o meu namorado Na primeira Na viagem do Sri Lanka Ok Mas ele é uma pessoa normal Que trabalha E que depois volta E tem os seus 22 dias úteis Tem que voltar Para ser uma pessoa normal Não é o desejar No Sri Lanka sim Mas depois a partir do Sri Lanka É que já não Sim Pronto Aí já fui sozinha Porque depois as pessoas Peçam Honestamente Acham que eu estou Ai mas não estás sozinha Se tiraste essa fotografia Man eu peço às pessoas Está um ser humano À minha frente Tem mãos Can you take me a picture Não é difícil Portanto Também é uma maneira De gente não ter conversa As pessoas conversam Pronto Não vou agora Não vou colocar mais Raiva Não coloco mais raiva no tema Pronto O que acontece Outra particularidade A minha viagem É mau tempo Nuvem negra Na minha cabeça Constante Mas que se deslocava Comigo Para todo lado Estava domesticada Pronto Era a Paulinha Era a Paulinha Exatamente E a Paulinha Resolveu aparecer neste dia Portanto Primeiro os 200 de graus Fez Não é? Já com alguma Com uns apitos na respiração Eu não Pronto E depois Faltavam só Mais 5400 Que de repente Com uma pequena tempestade De chuva Mas uma tempestade Com o vento Um drama Nós cansadinhos Nenhum de nós Estava em forma Nós fomos com um guia Cujo trabalho é Três ou quatro vezes Por semana subir Pronto É que para mim É um desafio físico Para uma pessoa Que não está em forma Eu não estava Esperada para aquilo E pior ainda Chegámos lá acima Não se vê Ratola Nada Porque estava tudo nublado Nublado mesmo a meio Portanto Mas depois chega uma altura Em que já não tens nada A que te agarrar Não vou ver nada Não vou ver o templo O templo estava fechado Lol Sim Lolada Mas isso é culpa do guia O guia devia saber Não Também culpa nossa Porque eles não compreendem Bem inglês Pronto Não interessa agora Só falta o planeamento Vamos pesar à frente Mas Chegas a uma altura Em que já não tens Absolutamente nada A que te agarrar Das coisas mais imediatas De lazer Que é Ver vistas Apreciar Ser um bom bocado Não Era só uma coisa De orgulho Pessoal Agora vou lá Agora estou aqui Já subi Já subi 3454 Não Mas a questão é É que eu comecei a dizer Já subi 200 Foi nos 200 Começaste a pensar assim Porque os 200 me pareciam imenso Eu tipo Já estava a suar Pensei Subi 200 Vou subir 5600 Quem faz 200 faz 5000 Eu Olha ganhei um novo andar Não conseguia mexer no dia E pior ainda é descer Eu sei que isso é Porque o descer Mexe com os músculos ali Doutor O que é que eu dou Nos arredores dos gêmeos Eu me dou-me o joelho O joelho Não mas sabes O tipo O guia Tens que descer a correr A saltitar Ridículo Pareces tipo um atrasado mental Mas Tens que descer assim a correr E é tipo um músculo Meio ali nos arredores do gêmeo Que tu nunca usas Sim Porque nunca desce 5 mil de graus Não acontece Mas pá Esta foi uma história Que não é bem divertida Foi só tipo meio deprimente Mas consegui Eu tenho essa ideia Olha esta pulseirinha de lá É tipo história Ainda existe Ainda existe Porquê? Porque ainda estou É um motivo Eu olho para ela E penso É uma lição É uma lição de vida Que se usa no pulso Mas eu estou contigo nisso Porque eu fiz o vulcão A Cate de Nango Ah Mas tu viste uma vista linda Que eu vi Seu sacana Sim A vista é linda Sim A vista foi linda Mas repara Como é que eu te dizer Isto A vista é linda Mas não merece Entende-se o que eu te estou a dizer Sim Mas o que é que mereceria? O que é que precisaria? Mais montanhas? Ali o que mereceu Eu não concordo nada com isso Só a experiência De vermos o vulcão E a experiência De subir Mais importante que isso Para mim Foi a experiência Da superação Exatamente E eu sinto-me Sinto-me um super-homem É mas eu não tenho isso Eu não faço questão nenhuma De me superar em nada É tipo Estou-me um bocado a berrifar Não Fisicamente Mas depois de ter feito Não há uma sensação de Accomplishment Sim sim Há uma fuçanguice Pois Consegui Caraca Mas não Sim Mas isso é Os desportistas disciplinados Têm isso como Eu não Por isso é que De resto não sou desportista Se me perguntarem Queres fazer outra vez? Não Não vou Já está feito Já está check Subiu ao vulcão 4 horas e meia num dia Depois mais uma hora e meia Frio menos 5 graus 5 graus negativos E depois teria a célebre foto Com o Rabá à mostra Sim E está feito Não vou E o Torrado Estava no seu melhor Porque Porque treinaram várias vezes Sim 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 É um momento que Imortalizaste de uma forma Da melhor O competencial máximo De Sim Exatamente Bom Vamos a mais duas ou três perguntinhas E fechamos esta loja Como eu costumo dizer Isto não tem nada a ver Mas cá vai Eu gosto destas perguntas Fora da caixa Mestre Buzz O que acham desta nova proposta Da PETA e do PAN De mudar os provérbios Relacionados com animais? Música 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 Beleza, beleza, beleza